Sem o seu carinho, meu maior dançador de poeira, chama-se Mundo Aceto, meu rio, meu amor, minha farinha Vem amor, vem me dar calor, esse meu bom de coração Vem amor, vem me dar calor, esse meu bom de coração Se eu chorar, eu choro por alguém Se eu sofrer, é por você, meu bem O meu coração, nosso forte o cantador Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro por amor Se eu chorar, eu choro por nada Se eu sofrer, é por você, meu bem O meu coração, nosso forte o cantador Se eu sofrer, se eu sofrer Sinto sua mão Amor de você, desenhou seu carinho Não sei mais viver Você é minha amiga, eu piado Não sei mais viver Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro é por você, meu bem Se eu chorar, eu choro por alguém Se eu sofrer, se eu morrer Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro é por você, meu bem Se eu sofrer, se eu morrer Se eu sofrer, se eu morrer Agora não é mais do gás, não Entendeu? Agora não é mais do gás, não Júlio de poeiras Se eu ver Tchê, 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 tchê. Não é assim que o Edmar ganhaçou, não, não é assim que o Torriga cantou. Desculpa meu amigo, eu vou desafiar, o toque do Torriga, eu saio do dia, esqueça a medalha, velho, calma descansa. Tá na hora de eu mudar o Tordozinho, pra dançar, bota do Tordozinho. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Eu cheguei, soltando essa bagaça, bote aí Uma caixa de cerveja acima do paletão, só doce a tope Bote na zanraga, marulega meu, aham Eu cheguei, soltando essa bagaça, bote aí Uma caixa de cerveja acima do paletão, só doce a tope Tô pegando assim, bota marulega meu, aham Se o Raimundinho toca a garota só, isso é que é forró Se o Tiaguinho toca a garota só, isso é que é forró Segundo tempo eu sei que não tem nó, vamos viver a vida Vamos viver a bola de a barcelona, passando a beleza papai Segundo tempo eu sei que não tem nó, vamos viver a vida Vamos viver a bola de a barcelona, passando a beleza papai Vamos viver a vida, papai Rafael da Curicata Palmeiro Rafael Dia 19, Rafael, olá Papai perdeu dia 19, de fevereiro O carnaval do homem Lera o show Edmundo a tecla, até o Imbanda Para o palmeiro do Ravana, brincando a tradição é tradição Valeu, Rafael Fala olhando o nome, minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem pra falar que ela é melhor de eu Aqui na minha cama você não queria mais parar Eu falo no nome, meu filho só eu sei te dar Não se fala no meus ouvidos, que eu nunca não pra adorar Não se fala no meu ouvidos, que eu nunca não pra adorar É no tapas e beijo, puxando de cabeça eu sei te dar Falando no meu ouvidos, que eu nunca não pra adorar Não se fala no meu ouvidos, que eu nunca não pra adorar Não se fala no meu ouvidos, que eu nunca não pra adorar Se tiver coragem pra falar que era melhor do que eu Onde na minha cama você não queria mais parar Essa sua cara foi eu que sei matar Chegando no meu ouvido E eu botando pra adorar É uma tapa de beijo, busão de caveira, só eu sei te dar Olha o nome na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem pra falar que era melhor do que eu Onde na minha cama você não queria mais parar Essa sua cara foi eu que sei matar É uma tapa de beijo, busão de caveira, só eu sei te dar É uma tapa de beijo, busão de caveira, só eu sei te dar Olha o Torrinho, olha o Carlinho Olha o Budita, se nunca Samuel Galã de Goraceaba do Norte Chama aí Galã de Goraceaba com nós Tchau, tchau, tchau Uh! Recordo o sol vaiá, pode vir pra cá Parra começando e o piseiro tá no ar Recordo o sol vaiá, pode vir pra cá Piseiro tá chamando e a piseira tá Recordo o sol vaiá, pode vir pra cá Quando você liga vai dançar não vem no chão Vem pra cá novinha, tu tá perdendo a linha Vem com o lar do chão que é parra todo dia Recordo o sol vaiá, pode vir pra cá Se não tá chamando e o piseiro tá no ar O seu avô chegou, pode vir pra cá Se não tá chamando e o piseiro tá no ar O seu avô chegou, você pode vir pra cá Piseiro tá chamando e o piseiro tá no ar O seu avô chegou, pode vir pra cá Arrancou o chão e não vai! Se vai! E quando o sol ranhar, não pode vir pra cá O piseiro tá romando e o piseiro tá no ar O seu avô chegou, não pode vir pra cá Se não tá chamando e o piseiro tá no ar Vem pra cá novinha, tu tá perdendo a linha Vem com o lar do chão que é parra todo dia E quando o sol ranhar, pode vir pra cá Se não tá chamando e o piseiro tá no ar O seu avô chegou, pode vir pra cá Se não tá chamando e o piseiro tá no ar Aumentou o paredão, ele com o rapetão Quando vem na liga, vai dançar na terra no chão Vem pra cá novinha, tu tá perdendo a linha Vem com o lar do show! Chão! Um abraço aí pra galera do Campinho da Lama Os amigos da... O amigo da Laércio com nós aqui Um abraço aí pra galera do Campinho da Lama Chão com o lar do show! 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 Chryão com o lar do Show! Chão com o lar do show! Chão com o lar do show! Corrindo! Corrindo! Não dá pra me ver! Você não tá pra escutar Carolina 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 É de marro filho Carolina 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 Foi por cima, Carolina Toda essa roxinha, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Para ver como ela tem, Carolina 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 Foi por cima, Carolina Vai dançar o gênio, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Vê o cheiro que ela tem, Carolina 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 Vai dançar o gênio, Carolina Vai dançar o gênio, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Só por causa do Edmar, Carolina Edmar 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 É, Edmar Não, não Não, não Não, não Não, não É, Nancy Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É a cabeça branca, mas a novinha é a nova da série Quando eu gosto é milho ou corona, não aparece mais Eu tô no onda, mas a cabeça branca Eu vou te apanhar a cabeça branca, mas a novinha é a nova da série Quando eu gosto é simpa! Tá com saudade do meu amor Eu vou te apanhar a cabeça branca, mas a novinha é a nova da série Se não me ama, vou dar esse lado e prova Se me ama, arruma sua mão e vem se embora Vem se juntar com o velho e show Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Tá com saudade de um beijo gostoso, sentiu o seu corpo no meio A boa distância dá muita saudade Eu vou te apanhar a cabeça branca, mas a novinha é a nova da série Vem se embora Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Pararam, pararam A bola é o da guligata Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Me dá vontade de fazer amor Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Você é a arte que deu o desenho Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Nasceu pra mim pra ficar saudade Colagem, 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 colagem Colagem, 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 colagem Vai, gol! E toda vez que eu sinto o céu é bom Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também Vem cuidar de mim, eu cuido de ti também E quando eu tô com você Eu me sinto nas nuvens Tá gostando, tá? Tá gostando Você é a arte que deu o desenho Minha beleza Até desarrumada é perfeita Palmação, a semulha, a solteira A seu brame pra ficar calagem Colagem, colagem, colagem Minha beleza Até desarrumada é perfeita Não nasceu, a semulha, a solteira Nasceu pra mim pra ficar colagem Colagem, colagem, colagem Colagem, colagem, colagem Colagem, colagem, colagem Uh! Para a torrinha, para a torrinha Para a torrinha Me deu o torzinho, meu ver Chá de gravações É lindo, Barragueira Valeu, Jai Olha onde que a gente parou Um lugar que todo mundo dovidou Deus sempre se eu dizia O que Deus quiser Por Deus, eu sou seu homem Sou minha amor Muito tempo, mas não O nosso cheiro Aliança no dedo provou nosso amor Felicidade em tudo que a gente quer Vou contar comigo o que deve ir A minha vida sem você Ficava sempre aqui comigo Eu tinha montado A minha vida sem você Não faz sentido Ficava sempre aqui comigo Eu tinha montado Eu tinha montado É lindo, Barragueira Chima! Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo dormindo Eu sei que Deus dizia, seja quem Deus quiser Hoje eu sou seu homem, sei minha amor Quando o mundo passa, o nosso chegou Aliança no dedo pronto, o nosso amor Felicidade em tudo que a gente quer Não digo nada comigo, porque deve é A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre Vem, vem, vem Eu te amo tanto Olha o carinho, né? A mulher do povo, uma corrigora de burro Eu confio na mulher Olha o carinho na mulher Eu te amo tanto Eu te amo tanto Quero abraçar Meu amigo Doutor Cidade E por amor eu fiz e farei tudo o que eu puder Vai ficar contigo Até quando Deus quiser Me lembro tantas vezes que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e também tô Tá tudo de mim que vale a pena Ficar contigo até o fim da cena E a nossa história nunca seja um dia E a saudade tantas vezes que você me perdoou E a saudade tantos quando eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Poder encontrar Poder encontrar Comigo todo dia Poder viver Feliz pra sempre Fazer valer A pena toda a gente Seu João Batista Me fiz amor, eu fiz e canto tudo que eu puder Vai ficar contigo até que o Deus quiser Me lembro da vez que você me perdoou Se você tá contigo, eu tô contigo e tá bem bom Dá tudo de mim que vale a pena Ficar contigo até que o fim da cena Que a nossa história nunca fosse um dia Me conduzendo tanto que eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Fazer te amar Comigo todo dia Poder viver Feliz pra sempre Fazer valer Amém do amor da gente Vai, tô! Tiago em gravações Travando tudo Acha aqui Vai, ropa, amor Cara do macaco Uh! Tchau! Uh! Carina! Aqui, vai! Pior de que cair do cavalo é não te ver Oh, morenha, saudade eu sei Mas vem da cachaça que eu vou beber Amor, ó, lembrando de você Saudade da porra Tá no meu coração Sem você não tem vaqueiro, não Pega chama na porta Tá no meu, na minha vida Ai, que saudade da mexica Volta, volta Pro teu galego Volta, volta Pro teu vaqueiro Volta, volta Pro teu vaqueiro Volta, volta Pro teu galego Volta, volta Pro teu vaqueiro Volta, volta Pro teu galego Volta, volta Pro teu baqueiro Volta, volta Pro teu galego Pior de ter caído o cavalo é onde ver Vou morrer em soltar e eu sei As peitas, cachaça e eu vou beber No porro lembrando de você Que saudade da porra no meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Mas me chama na porta, se mudou a minha vida Ai que saudade da mexica Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu garego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu garego Volta a voz Volta a voz Eu não sei falar inglês Só sei português e rua em Panamá Encontrei uma americana Me deu uma cama pra me ajudar Uma casinha no fundo da casa E toda noite ela vem pra cá Ela me diz Forma vez Forma vez I love you Ela me diz Forma vez Forma vez I love you Ela me diz Forma vez Forma vez Forma vez Forma vez Forma vez Sortei português e rua em Panamá Encontrei uma americana Me deu uma cama pra me ajudar Uma casinha no fundo da casa E toda noite ela vai pra lá Ela me diz Forma vez Forma vez Forma vez I love you Ela me diz Forma vez Forma vez Forma vez I love you Ela me diz Forma vez Forma vez Forma vez I love you Woh 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 Ja mayor Enjoy Unexpress SQue S O Tchau, tchau. Hoje eu vou cair na galera, só chego em casa no amanhecer Não precisa chegar na sexta-feira, pra nós se enganar Hoje eu vou cair na galera, só chego em casa no amanhecer Não precisa chegar na sexta-feira, pra nós se enganar Hoje eu vou cair na galera, só chego em casa no amanhecer Não precisa chegar na sexta-feira, pra nós se enganar Hoje eu vou cair na galera, só chego em casa no amanhecer Não precisa chegar na sexta-feira, pra nós se enganar Não precisa chegar na sexta-feira, pra nós se enganar E o sexta-feira, pra nós se enganar Hoje eu vou cair na galera, só chego em casa no amanhecer Não precisa chegar na sexta-feira, pra nós se enganar Hoje eu vou cair na sexta-feira, só chego em casa no amanhecer Não precisa chegar a sexta pena Vai cair na bagaceira Vai buscar você Vamos zoar Pogue minhas contas Cancele seus clientes A partir de hoje Você não dança mais Esse palme dance Vai, meu Deus Dá tchau pra teus colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem A partir de hoje Não precisa mais Você dá seu pix pra ninguém Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse camarim aqui Você não vai me ver Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse camarim aqui Você não vai me ver Me ajuda Me ajuda Música Pague suas contas, faça de seus clientes, a partir de hoje você não passa mais, Nesse pole dança, bate a boca das colegas, eu vou mudar sua vida, meu bem, A partir de hoje não precisa mais, me dá seu pincadeiro, Corra, rapariga, eu vou casar com você, e nesse camarim aqui, você não vai viver, Corra, rapariga, eu vou casar com você, e nesse camarim aqui, você não vai viver, Você não pode perder, você não pode perder, dia 8 de janeiro, A comemoração de dois anos, de divulgações, de leio de divulgações, do Baldeário do Rafael, Com várias atrações, organização, leio de divulgações, você mostra uma vontade especial, Para atrações, dia 8 de janeiro, eu também vou estar por lá, valeu! Música 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 O Xuxuzi já tá aí O Xuxuzi 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 Tão falando mal de mim Eu não vou mais lutar Tanto com essa inimiga Só tem que ser o seu mar Mas eu tenho que levar Toda nossa conversa Mas é que tem lega Mas é que tem lega Ai, ai, amor Ai, ai, amor Bota comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Bota comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido E bota aí o teu remédio do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido E bota aí o teu remédio do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido E bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido Você não pode perder Dia 22 de janeiro Lá no baunilhado, Rafael De volta lera o show e todos os teclados E Edvão das Teclas É você nosso convidado especial Dia 22 de janeiro Você é nosso convidado especial Meu amigo Rafael, tá curicaca Estão falando mal de mim Que eu não vou mais voltar No grupo das amigas Só quer me deformar Mas eu tenho gravado Toda a nossa doença Uma vez que te der Uma vez que te der Ai, ai, amor Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu rapaz, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu rapaz, seu bandido